Música É a lei da causa e do efeito No que consiste a lei da causa e do efeito? Nenhum efeito, não existe nenhum efeito sem a causa E toda a causa, invariavelmente, produz um efeito Eu quero ensinar você então, a vencer os efeitos Quais são os efeitos? Os efeitos são crise no casamento São problemas financeiros São pecados não vencidos São família dividida Enfermidades Doenças crônicas Complexos mentais Distúrbios emocionais E toda sorte de mazelas Já que eu tenho esse entendimento Que todo o efeito é produto de uma causa Então eu quero te ensinar Para que você vença o efeito Essas crises, situações que você está vivendo E vivendo Você precisa aprender a combater A causa E não o efeito Quantas pessoas Não estão na igreja Não estão na igreja há anos E não obtém sucesso na sua vida Não obtém progresso Não obtém vitórias Não obtém crescimento Quantas pessoas Dentro do corpo de Cristo São enfermas Física e espiritualmente Por quê? Por quê? Por quê? Essas pessoas estão assim Há anos Mesmo servindo a Cristo Mesmo sendo convertidas Mesmo professando a fé Num Deus onipotente O deficiente Terrível e tremendo Por quê? Porque essas pessoas estão há anos Lutando contra o efeito E não contra a causa Essas pessoas combatem O produto da causa E não propriamente a causa Por isso elas não obtém vitória O que eu estou querendo dizer? Meu irmão Você combate como a lagartixa Você corta o rabo dela Ele regenera, ele cresce Assim é a pessoa Que combate o efeito Ela não vai ter resultado Ela está cortando rabos De lagartixas E eles invariavelmente Vão crescer O efeito Eu teria que combater a causa A cabeça dela O cerne O tumor O câncer Do problema Ao invés de combater O efeito do problema E às vezes você não obtém resultado Porque está há anos Combatendo efeitos E não causa Que é um exemplo claro Simples Fácil de entender Uma criança vai a um pediatra E ela está com febre A temperatura dela A temperatura dela Cresceu Aumentou O médico vai diagnosticar Vai dar um analgésico Para baixar a febre Mas ele vai descobrir Qual é o produto Daquela febre O que está causando a febre Então ao fazer exames O pediatra vai chegar A conclusão Que aquela criança Está com uma infecção Na garganta Quando ele diagnostica A infecção Então ele passa Um antibiótico Ele diz para a mãe Não adianta Ficar dando analgésicos Para ele Efeito Eu vou dar o remédio Para você combater A causa A infecção Então ele passa Um anti-inflamatório Aquela criança Se medica A infecção Cessa E a febre Se vai Se a mãe Ficasse combatendo Somente a febre Efeito E não a causa Infecção O menino Com 5 anos de idade Estaria tomando analgésico E hoje ele teria 40 anos E continuaria Tomando analgésico Ele tomaria O analgésico O antitérmico A febre baixaria Logo depois Ela voltaria Ele tomaria O analgésico de novo A febre baixaria Logo depois Ela retornaria Porque ela está Combatendo o efeito Porque O efeito Não é produzido De si próprio Ele tem uma causa Ele tem uma nascente Então eu estou cortando Rabos de lagartixa E eles estão novamente Crescendo Se regenerando Então eu ficaria 40 anos Tomando remédio Para a febre Baixar E invariavelmente Depois de algumas horas Ela iria de novo Aumentar Só que Quando eu combato A causa A infecção A inflamação Na garganta E aquela infecção É retirada Cessa-se também O efeito O que causa Em nós Então Qual é a causa Das crises Qual é a causa Das doenças Qual é a causa Das tribulações Adversidades Qual é a causa Da nossa Infelicidade Da nossa Dos nossos Embaraços Primeiro Estamos debaixo Da lei Do pecado Ok O que que o pecado Trouxe no homem Ele Descorrompeu Ele Aliás Ele corrompeu A massa Ele afetou Ele trouxe Imperfeição Ao homem Então Tudo que procede Do homem É imperfeito Porque é produto Da queda É produto Do pecado Que está em mim É a causa Ou seja O cerne do homem O homem interior O caráter do homem Está afetado Pelo pecado Logo Tudo que sair Do homem Será imperfeito Porque a imperfeição Penetrou Contaminou O homem Essa É a causa Das crises Quais são As sequelas Do pecado Na sua vida Ira Compulsiva Consequência Do pecado Imoralidade Profanação Melancolia Depressão Prostração Pelejas Emulações Porfia Facções Maldade Perversão Tirania São efeitos Do pecado O homem Foi contaminado Então é isso Que procede Dele E o que Que acontece Eu quero vencer A ira Lutando Contra a ira Efeito Do pecado Eu quero vencer Imoralidade Lutando Contra a imoralidade Eu quero vencer A maldade Porque o homem É mal Há pessoas Malignas Lutando Contra a maldade E eu continuo Sendo um cristão Doente Irado Eu continuo Sendo um cristão Imoral Eu continuo Sendo um cristão Mal Eu continuo Sendo um cristão Perverso Eu continuo Sendo um cristão Problemático Ferido Linguarudo Complexo Doente Iracundo E a vida inteira Eu lutei Contra essas coisas Não obtive Resultado Por quê? Porque eu estou Combatendo o efeito Isso são braços Do pecado São manifestações Ramificações Do pecado Todo esse distúrbio Moral Emocional Físico Interior Isso é produto Do velho homem O filho de Adão O descendente De Adão Então o pecado Se manifesta Com essas facetas Se manifesta Com esses braços Então a única maneira De eu vencer Essas sequelas É eu me Regenerando É eu me Convertendo E se você Está dentro Da igreja E produz Esses efeitos Isso é fruto De uma conversão Falha Qual a única maneira De vencer a ira Falando para você Não fique bravo Isso não adianta Qual a única maneira De vencer A pornografia Dizendo Não Não se entregue Moralidade Isso não adianta Eu estou Cortando Os efeitos Então tem que ir Na causa O que que é a causa Você está debaixo Da lei do pecado Filho de Adão Você foi corrompido Você se desorganizou Você está sofrendo Distúrbios do pecado Qual o único antídoto Nascendo de novo Em Cristo Se regenerando A massa Que se corrompeu Que produz Todos esses efeitos Que são As suas falhas Ela tem que ser Recriada Ela tem que ser Regenerada Causa E se o interior Se o meu ser For regenerado Recriado Se ele for Vivificado Os efeitos Serão eliminados Então quando eu entro Para aconselhar Um casal Entro Para aconselhar Um jovem Entro Na minha sala Para aconselhar Um jovem Um casal Um irmão Que está dizendo Estou de problema Nessa área Com bebida Não estou dando certo No meu casamento Não estou conseguindo Vencer essa área Eu vou dizer Se eu dizer Ame a tua mulher Seja a cabeça Submeta a ela Não adianta Só dizer isso Eu tenho que dizer Assim Na verdade O seu problema É que a sua conversão É falha A verdade É que ambos Precisam se converter Se ambos Se converter Causa Matarão o efeito O casamento Será bom Eu não posso mandar Alguém amar o outro Se o interior dele Não foi mudado Causa Eu não posso mandar Uma mulher Ser submissa Ao marido Ela não vai ser Por simples Conhecimento literário Eu tenho que ir Na causa Só é submissa Ao marido Quem nasceu De novo Quem teve o interior Causa Fruto do pecado Transformado Pelo poder de Cristo Aí submete Eu não posso Apenas dizer Para um homem Ama teu próximo Como é que eu vou amar Aquele cara nojento Iracundo Não tem como Ele não vai conseguir Amar Se o interior Aquilo que causa O ódio Pela aquela pessoa Não for regenerado Transformado Então deixa eu te dizer Muito dos seus problemas Resume-se nessa Resposta A sua conversão É falha Causa Porque todos esses braços Que eu citei Aos quais você pratica A maioria Eles são frutos Do seu caráter Ter sido corrompido Tocou no seu temperamento Tocou na sua personalidade Tocou no seu caráter Tocou nos seus hábitos Por isso que procede Esse estilo Esse perfil Esse padrão O seu de viver Porque o seu interior Foi contaminado Pelo pecado Então não adianta Você tentar Ser bom Você tentar Ser santo Você tentar Ser puro Se o seu interior Que causa Essas maldades Não for transformado Por isso que essas igrejas Estão formando Uma geração De cristãos doentes Por quê? Porque dentro Da igreja moderna Está inserida Ciências sociais Humanismo secular Evolucionismo Psicologia Psicanálise Terapia Autoajuda Está inserido No contexto Da igreja E o que tem Demais aplicar Essas coisas Dentro da igreja As ciências humanas E sociais É que ela Só tem poder De combater O efeito Ela só tem poder De combater A consequência Elas não Combatem A causa Porque a causa Não é social Econômica Psicológica Moral A causa Não é Não é Emocional A causa É o pecado É o pecado E sociologia Humanismo Psicologia Não tem efeito Nenhum Contra Pecado A causa Então a igreja atual Tem combatido Efeito A igreja atual Está usando Terapia Regressão Ocultismo Psicologia E está formando Uma geração De cristãos Atuais Modernos Doentes Então se eu for Te aconselhar Essa semana A probabilidade De dizer Você chegar E me dizer Pastor Estou com problema Aqui Aqui Eu vou dizer Converta-se Converta-se Você é fruto Da corrupção Do seu coração Ele não foi Ele não foi Regenerado Por que você Não submete ao marido É porque você Não nasceu de novo É porque o seu interior Não foi transformado Senão você teria Prazer em submeter Por que você Não ama E dá a vida Pela esposa Por que você Não nasceu de novo Por que você Grita Bate boca Tem crise Divergência Indiferente É um pé de guerra Apesar de conselhos Cultos Pregações E princípios bíblicos Tirados de Efésio Por que são duas pessoas Que frequentam a igreja Mas que não se converteram São duas pessoas Que frequentam a igreja Mas não tiveram A massa Está recriada A massa Está corrompida O interior Vivem ainda Debaixo do velho homem Então isso é apenas efeito Não adianta a gente combater Vamos planejar Tipo assim Eu lavo hoje Você lava amanhã Não vai dar certo Efeito Vamos fazer assim Eu acordo mais cedo E faço tudo que você quer Não vai dar certo Efeito Vamos fazer assim então Vamos mandar os meninos Para lá Eu vou fazer Encerar a casa Por luz de velha Luz de vela Não vai dar Efeito Vai acontecer um problema Porque ambos Não são conversos Ambos Não nasceram de novo Ambos Não tem o princípio Cristão Inserido no caráter Então não adianta O aconselhamento Vai lá Põe uma roupa mais bonita Vai no cabeleireiro Para agradar ele Não Ele não está tendo atração Por você Porque é fruto De algo espiritual Não adianta combater O efeito Como eu vou vencer Essa crise Agora eu sei Que ela nasce No espiritual Eu vou vencer Combatendo a causa Como? Oração Jejum Estudo da palavra Santificação Separação Do mundo Vigília De oração Novo Nascimento Intercessão Eu vou estar lutando Contra a causa Ao invés de brigar Com o marido Já pensou em interceder Por ele esse mês? Ao invés de brigar Com a esposa Já pensou em interceder Por ela esse mês? Ao invés de criticar Oprimir teus filhos Já pensou em jejuar Por eles? Ao invés de criticar Deus, a igreja E o mundo Você já pensou Em sair de frente Do televisor? Você já pensou Em ler pelo menos O Novo Testamento? Você já pensou Em orar pelo menos Mais de meia hora Por dia? Não Está combatendo o efeito Não vai vencer Terminando Teve um homem Que também Entendia essa lei Jesus Cristo Quando ele veio à terra E todos acharam Que ele iria Colocar o trono dele em terra Banir a César Banir a religião judaica Estabelecer um trono Semelhante a de Davi Uma igualdade social Econômica e política E religiosa Ele então vai para a cruz E morre Então como aqueles discípulos A caminhos de Maús É Nós achávamos Que era ele Que ia redimir A Israel Então ele vem Honestesmo Honestos e tardos Honestos e tardos De coração Eu não vim implantar Um governo Teocrático Na terra Eu não vim implantar Uma filosofia Eu não vim aqui Combater A economia A tirania de Roma Honestos e tardos eu não vim combater o efeito, eu vim combater a causa, por isso eu vou para o Calvário, e qual é a causa? A causa é que todos pecaram e destituídos da glória estão, eu vou para o madeiro me fazer maldição e conceber o pecado, eu vou combater a causa, para que todos vocês recebam a vida eterna, Jesus combateu a causa.